O operativo, tão cedo como em 2026, sua conclusão é crítica para garantir a segurança do suporte para uma grita de dimensões continentais e que é slated para expandir em linha com a economia dinâmica. O Brasil tem um modelo de energia de energia muito bem e que nós planejamos manter isso assim. A próxima semana, a Conferência de Change Climate vai oferecer uma excelente oportunidade para mostrar como a energia nuclear pode contribuir à proteção ambiental. Nós estamos empolgando com o design e construção do reato nuclear nuclear brasileiro. Isso permitirá ao Brasil encontrar suas necessidades domésticas e necessidades farmacêuticas que possam aumentar as capacidades de pesquisa e tecnologias nucleares. Nós estamos tomando passos para melhorar a governança e melhorar a controlação, oversight e a responsabilidade das atividades do suporte nuclear. Nós enviamos um novo modelo de negócio para o município de uranio e o gestor de municípios de municípios de municípios, incluindo parcerias públicas e privadas. O Brasil espera de se tornar um grande suporte para o mercado de combustível internacional. O Brasil espera de se tornar um grande suporte para o mercado de municípios de municípios de municípios de municípios de municípios.